A composteira que a gente está vendo aqui agora foi uma das coisas que a gente adotou depois do desafio de uma vida mais sustentável. Só que o sistema de compostagem que a gente conhece que é o de cavar um buraco no chão, de colocar o resíduo, de cobrir com folha, não funcionaria aqui em Porto Alegre, dentro de um condomínio fechado com uma casa cheia de bichos. Até que podia dar cheiro e uma série de outros inconvenientes. Depois de conversar, da primeira reunião que a gente teve com o pessoal, a gente conversou com eles e o Igor, ele deu a dica, olha, eu conheço um pessoal que trabalha com isso e tal, vou passar para ti. Então a gente está aqui com um mês, mais ou menos, a composteira. Praticamente quase todo o resíduo orgânico produzido aqui em casa vai aqui para dentro. Todo aquele lixo que normalmente a gente põe no lixo da cozinha e que não teria utilidade nenhuma, a não ser o aterro sanitário. Então assim, são pequenas coisas que é só uma caixinha aqui que não está ocupando espaço nenhum, que não dá cheiro e que vai trazer um monte de coisas boas para a gente. A gente se sente mais aliviado sabendo que não está gerando tanto lixo, uma vez que o seco a gente já separa e o orgânico não tinha uma destinação ainda a não ser o lixão. Então, de certa forma, a gente também está mais feliz com a ideia de estou fazendo a minha parte, né? E tem uma série de pequenos pontos que a gente está tentando melhorar, né? Está tentando tornar a nossa vida mais sustentável. E uma das outras coisas que a gente já falou em outras reportagens também, que é a questão da alimentação, do consumir menos industrializado, do consumir o alimento orgânico. Tudo isso, assim, são passos que a gente está seguindo mais efetivamente depois desse desafio, né? A gente está tentando, assim, ser mais incisivo, tentar fazer as coisas melhores para o meio ambiente que acaba sendo melhor para nós e para o mundo como um todo. A gente está tentando, assim, ser mais incisivo, tentar fazer as coisas melhores para nós e para o mundo como um todo.